Apenas cinco das oito entidades da Comissão de Sistematização e Harmonização das Leis tiveram representatividade neste terceiro encontro aqui na Câmara de Vereadores. E na plateia, apenas uma cadeira ocupada. Mais uma vez, a reunião foi conduzida pelo vereador do PMDB, Igor Noronha, que foi sensível às ausências. Imaginava em função da série de demandas, da série de compromissos que as pessoas têm envolvidos, mas assim, o que importa é que os setores da economia, o setor produtivo, o setor público, o setor de fiscalização, foram todos os setores contemplados na reunião e a reunião foi produtiva a partir dos encaminhamentos que foram feitos. Quem fez a maioria dos esclarecimentos e tirou diversas dúvidas foi a fiscal da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Para Bruna, estas reuniões são de fundamental importância. Da mesma forma que as que estão acontecendo para discutir o termo de ajuste de conduta que está sendo reajustado. A parte do TAC, não, não, ainda não temos um prazo. A parte educacional, a parte orientativa vai andada de forma concomitante. Estamos reorganizando a estrutura da Secretaria da Agricultura na parte da extensão rural. Já foi contratada uma nova pessoa para poder fazer a orientação e organização da Feira Livre. Outros profissionais já foram chamados e nomeados para o município. E a partir daí a gente está reestruturando e organizando para poder fazer com que as duas coisas caminham de outros. Acreditamos que as ações do Ministério Público são necessárias que aconteçam. Até porque, na verdade, se existe uma legislação, essa legislação tem que ser cumprida. A nossa preocupação como EMATER neste momento é justamente auxiliar o município a tornar o seu processo de maneira mais ágil e auxiliar principalmente os agricultores que têm interesse em ter uma agroindústria para que eles possam se regularizar. Um dos principais objetivos dessa fiscalização é a própria defesa do consumidor. Para que a gente tenha sempre uma procedência do alimento, o alimento seguro e que as pessoas possam saber aquilo que estão consumindo. A comissão acertou que quatro trabalhos devem ser realizados nos próximos dias. Nós não ficamos acordados a respeito da data da próxima reunião. O que a gente vai fazer é um acompanhamento desses encaminhamentos que foram feitos aqui, esses quatro eixos de encaminhamento que foram feitos aqui. E à medida que eles forem andando, à medida que a gente for coletando dados, à medida que a gente for coletando as situações em que esses encaminhamentos estão se dando, nós reunimos o colegiado, reunimos o grupo novamente e traçamos as próximas estratégias. Eles devem acompanhar o trabalho da comissão da Assembleia Legislativa, pedir a destinação dos valores da sobra orçamentária para os novos investimentos ou futuras adequações, visitar e acompanhar propriedades exemplo de outros municípios do Vale do Taquari e acompanhar as campanhas de orientação no município. O seu Antônio integra a comissão e conta que há 53 anos é agricultor familiar. Estou aqui mais para ver a orientação do que eles... A gente precisa de orientação e levar os meus companheiros da Feira Livre. O senhor é a favor ou contra as fiscalizações do Ministério Público? Até um certo ponto. Sou a favor para alguma coisa, sim. E outras, não. O que o senhor é a favor e o que o senhor é contra? Ora, contra um pouco, um pouco meio de exagero. O agricultor quer fazer uma agroindústria e que quer se regularizar, ele tem se regularizado. Isso tem acontecido nos últimos anos. Porque tanto a Prefeitura Municipal, como a Emater, como o Sindicato, prestam a assistência técnica, a orientação técnica para o agricultor no seu processo de produção da matéria-prima até entrar na agroindústria. A partir dali, se é uma de origem animal, ela tem que ter um responsável técnico e é isso que diz a legislação. Então a gente tem notado o seguinte, que os agricultores que têm buscado a regularização e que realmente querem fazer e que têm recursos, estão fazendo. Aqueles que não estão conseguindo fazer essa adequação, muitas vezes, é por falta de recursos financeiros. E acreditamos que através dessa conversa de hoje aqui, esse recurso surgindo, então, através de um recurso vindo da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal, talvez seja esse o entrave, seja aquilo que está faltando para que realmente a gente possa regularizar as agroindústrias de Cachoeira do Sul e fazer com que o agricultor possa ter uma agregação de valor na sua produção. Cobrança de que a Câmara de Vereadores faça a solicitação dos recursos. É viável, vereador? Com certeza, nós vamos encaminhar esse pleito, claro que nós vamos encaminhar em termos de comissão essa demanda, esse ponto que foi objeto de discussão aqui à mesa diretora e com certeza, assim como a Câmara de Vereadores em outras gestões, em outras legislaturas fez a antecipação de recurso para outras finalidades culturais, finalidades esportivas do município, eu acredito que também, nessa forma, em função de ser um setor que é vinculado pela vocação econômica do município, dada a importância que tem, que nós não enfrentaremos maiores problemas para destinar recursos a esse setor tão importante para a nossa economia.